Cavaleiros e Amazonas estão convidados a participar e contribuir com mais uma causa nobre neste final de semana no sítio Macaúba. No próximo domingo, acontece a partir das 10 horas, uma cavalgada em prol do tratamento da senhora Neném. A gente está aqui com o Chico do Zé do Lídio, que é o organizador deste evento e vai falar um pouquinho com a gente. Chico, fala um pouquinho pra gente sobre essa cavalgada e o objetivo dela. Olha, Vanessa, essa cavalgada surgiu pela operação da Maria Alzira, a Neném, e a esposa minha. Então, porque a crise está muito feia e a operação ficou muito cara, porque já fez a cirurgia, só foi preciso adiantar. Então, nós precisamos arrecadar R$ 10 mil para ela. E o total que sobrar dessas R$ 10 mil, nós vamos fazer uma doação de R$ 1 mil para a Associação São Francisco, que doou esse espaço para a noite, 5 e 6, que era para eles fazerem essa cavalgada e passarem esse espaço para a noite. E o restante que sobrar desses R$ 1 mil e os R$ 10, nós vamos aplicar para o Hospital do Câncer, fazer a doação para o Hospital do Câncer. A concentração dos participantes será no sítio do Tchão Novato, com destino ao sítio Macaúba. E toda a organização das inscrições ficará a cargo da comitiva dos pervertidos. A cavalgada vai sair às 10 horas, lá do sítio Tchão Novato, com sentido ao sítio Macaúba. Às 10 horas. E a organização das cavalgadas está responsável dos comitivos pervertidos, o Jean de João Leite, a comitiva dele, que vai estar programando tudo certinho esse evento, a cavalgada ficará a cargo deles. As atrações começam no sábado com shows e um completo serviço de bar. E já no domingo, após a chegada da cavalgada, será realizado um leilão de gado com várias prendas que já foram doadas. Tem lá o bar que todo ano nós fazemos, tem um bar bem montado com almoço, vamos fazer o leilão de gado, bingo, leilão de prenda e leilão de porco também, já galhamos porco também, bezerro, já levamos para lá. E vamos fazer uma festa bonita que, se Deus quiser, vai ter tudo certo. No dia 5 vai ter a abertura da festa lá, à noite, quem quiser puder ir para lá à noite, ficar com a gente lá, já está o bar funcionando, vou ver se o Rovilso vai tocar lá à noite, mas tem umas duplas que querem cantar lá à noite também. E no domingo volta o Rovilso, a Juliana Garcia, o Reginaldo de Jumar, vai cantar também, né, a gente vai cantar essa festa lá e vamos fazer uma festa bem bonita. Chico faz um convite a toda a população de Quermo do Rio Claro e região que venha passar alguns momentos de descontração e contribuir com uma causa tão especial. Convidamos os cavaleiros e a Amazônia para participar, né, Vanessa, e levar toda a sua família, quem for de carro, de a cavalo, quem não for a cavalo, vai de carro, é a mesma coisa. Já estão participando com a gente lá e levar a sua família, contar os amigos, toda a região aqui do Carmo do Rio Claro, Conceição Aparecida, todo o município do Carmo do Rio Claro. Eu convido de coração para todo mundo participar com nós e já agradeço antecipadamente todas as pessoas que participaram e estamos nos ajudando. Doações, informações ou dúvidas, é só entrar em contato com Chico pelo telefone 9-9904-0673.